Nunca mais jogue arroz fora! Hoje eu vou ensinar pra vocês essa deliciosa receita feita com sobras de arroz. Mas antes, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você não for inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos lá! Bom, pra começar, vamos pegar o arroz, aquele que sobrou do almoço, da janta ou de algum churrasco que você fez, que sempre sobra. Vamos bater ele no liquidificador, mas sempre vamos pausar e vamos dar uma mexida no arroz porque senão ele não vai bater completamente, só com o liquidificador, até virar uma massa. Já com o arroz batido, nós vamos reservar ele e vamos para a próxima etapa da receita. Com o arroz já reservado, vamos pegar a batata e amassar ela até ela virar um purê. No caso aí, eu utilizei 3 batatas médias para 1 xícara de arroz. No caso, se você quiser fazer mais, você só aumenta a receita. Para 2 xícaras de arroz, você vai usar 6 batatas. Agora, em um recipiente maior, vamos adicionar o arroz e o purê de batata que nós fizemos. Vamos misturar bem até que os dois ingredientes se unam por completo. Depois de já ter misturado, vamos adicionar os temperos. No caso aí, eu utilizei um mix de temperos. Vamos adicionar sal a gosto e misturar bem para que esses ingredientes se unam. Já comente aqui embaixo e me diga de onde vocês estão vendo essa receita e o que vocês acharam dela. Vou adorar e prometo que responda a todos. Bom, agora eu vou adicionar salsinha e cebolinha. E vamos voltar a misturar bem até ele ficar uniforme. Agora eu vou adicionar 5 colheres de sopa de amido de milho para dar uma consistência a mais nessa massa. E vamos misturar bem, mas agora com as mãos, para que o amido de milho deliga na massa. E você vai misturando até que a massa pare de grudar na mão. E fica assim. Esse é o ponto da massa. Agora você vai colocar a massa para descansar por 10 minutos. Caso esteja muito calor, você pode pôr até na geladeira. Vamos modelar a massa. Primeiro vamos untar a mão com um pouco de óleo. E vamos modelar. O truque, para ficar bem crocante a massa, é você modelar bem fininho. Como vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Vocês podem modelar tanto maior ou menor. Vai da preferência de vocês. Em uma panela, adicione óleo. O bastante para que cubra os palitinhos. E com óleo bem quente, você vai adicionar e vai começar a fritar. Eu deixei ficar bem moreninho, para ficar bem crocante. Na hora que for comer. E ficou assim. Bem crocante, bem moreninho. Ficou muito gostoso, gente. Se você gostou da receita, compartilhe com seus amigos. Curta. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Para ficar por dentro de mais receitas. Aqui do lado agora está aparecendo mais sugestões de receitas. Uma melhor que a outra. Venha conferir. A receita de hoje foi essa. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau.